Quem vai querer? E agora meus amigos, Feliz Natal com o bloco zero, 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 zero. E agora meus amigos, Feliz Natal com o bloco zero, 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 Procurar um futuro com alguém Não importa o que passou Nem se lembra mais Cara de começar Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Tantas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que me vi Sofrer não desejar Que meras que eu não consegui Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Muito bem, não diz no ar Muitos que vêm Vão te mostrar Uma luz maior E a voz de convencer Que o mundo vem melhor Insiste em você Só por seu prazer Já aqui, né? Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Todas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que te vi Sofrer não desejar E malas que eu não consegui Coração 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 Oh, my God. Oh, my God.